Grande é o Senhor, hoje é dia Senhor, de nós olharmos para os céus, reconhecermos mais uma vez a tua grandeza e aqui nós estamos para declararmos que tu és o nosso Salvador, visita essa pessoa que ora comigo agora que está com o coração triste, que está com medo, que precisa tomar uma decisão e não sabe por onde começar ajude a Senhor, nós denunciamos no reino espiritual e no natural, todo levante sobre a vida dessas pessoas nós declaramos cura em todas as áreas e que hoje sábado seja um dia de vitória em nome de Jesus, amém Amém